Ok? Olá, pessoal. Boa noite. Estou aqui revendo o meu amigo Paulo Rabelho de Castro. Estivemos juntos aí em muitas batalhas e hoje estamos de volta aqui com um evento aqui em Brasília. E eu vou pedir para o Paulo, já que eu falo demais com vocês... Nunca demais, Paulo. Nunca demais. Vou pedir para o Paulo explicar o que se trata isso aqui hoje. Olha, pessoal, uma boa noite. Nós estamos aqui iniciando um jantar, ou uma janta, dependendo de como se fala em alguns espaços do país, com amigos, amigos senadores e senadoras, amigos deputados e deputadas. E quem? Um grupo seleto que o Álvaro gentilmente elencou com um objetivo. A gente quer debater Brasil. Nós estamos um pouco preocupados, embora mantendo o otimismo em relação ao que está acontecendo, que é um momento de renovação, que nós gostaríamos que fosse a refundação da República. E dentro dessa linha de que não pode ser só uma renovação, uma reforma, uma reforma de um segmento importante como a Previdência, tem que ser realmente alguma coisa parecida com uma refundação. Nós estamos convictos com essa ideia, porque fizemos uma campanha política presidencial com essa convicção. E hoje vamos debater não a retomada de uma posição política partidária, mais uma união entre deputados e senadores e mais o que a gente representa, academia, sociedade civil, os empresários, os trabalhadores, para irmanados a gente ver se ajuda o governo a acelerar o processo de renovação do Brasil e de retomada da economia, porque ela anda ainda muito fraca. São esses os objetivos centrais, não é, Álvaro? Exato. É, o que se pretende, o que mostra que o nosso Álvaro não tem pouco prestígio, não, porque ele foi o anfitrião a convidar a todos. É, é uma mini reunião com poucos senadores e deputados, exatamente para discutirmos a constituição de uma frente parlamentar Brasil eficiente. Este é o propósito. É, eu não sabia se você estava animado de dizer o nome do milagre, mas esse é o milagre, falar de Brasil eficiente. Brasil eficiente, exato. Colocar eficiente no nome do Brasil. E o objetivo é construção, né, porque nós sabemos que houve um movimento político no Brasil e muitos comemoram a derrota do PT. Eu disse hoje na tribuna do Senado, não basta sepultar o PT nas urnas, como se fez. É, é preciso construir caminhos para o futuro do país. Então, nós estamos dispostos a contribuir, a colaborar com o governo, obviamente adotando sempre uma postura de independência para, em determinados momentos também, se for necessário, né, criticar construtivamente, na esperança da correção, né, para que o país possa se reencontrar com o seu futuro. Com certeza. Eu acho que essa reconstrução é essencial. E aqui fica uma promessa para vocês todos que nos acompanham. O Álvaro e eu não vamos deixar de informar a vocês, municiar vocês com dados e informações sobre tudo que estiver acontecendo nessa futura frente parlamentar, se é que ela vai decolar mesmo. Nós esperamos que sim. Vamos ver. Que há uma mobilização inicial, uma frente é constituída não de dezenas, mas até de centenas de parlamentares, mas para que a gente constitua, vamos dizer assim, a filosofia do trabalho aqui a ser desenvolvido, nós chamamos um pequeno grupo para pensar junto, mas vocês também farão parte disso. Se Deus quiser, nós vamos conseguir junto com todos. É, o mais importante é a participação de todos. De todos. Mas muito bem, muito obrigado aí e vamos aí conversar com o pessoal que está chegando. Um grande abraço aí. Um abraço, pessoal.